FAMBASIADA Como cês tão bom dia, mano Espero que cês tenham dormido bem Mais um dia de quarentena Mano, cês tão felizes, mano? Acordaram de buenas? Todo mundo tá bebendo água, lavando a mão, passando álcool gel e afins? Eu espero que sim Gente, é o seguinte O vídeo de hoje é uma coisa que eu tava esperando há muito tempo Por quê? Pra quem viu uns vídeos que saíam alguns dias atrás Acho que uns dois dias atrás, sei lá Aqui no canal Eu apostei com o meu irmão Que se ele vencesse de mim num jogo Que eu não vou falar qual é Vocês vão ter que ir lá no vídeo e assistir Clica no card aqui e vai assistir agora Se ele vencesse de mim nesse jogo Eu ia dar um presente de dois mil reais pra ele, entendeu? Só que o que eu nem tinha contado pra vocês no outro vídeo é o seguinte Esse vídeo aqui já tava meio que sendo planejado Porque na verdade era um presente que eu já queria dar pro meu irmão Por quê? Ele tava bebendo há muito tempo Ele tava bebendo há muito tempo mesmo E eu apoio muito a carreira do meu irmão como produtor musical Tipo assim, eu quero que ele se dê muito bem Eu quero que ele estore da música Porque eu acredito muito no potencial dele Eu vejo muito talento nele Foi por isso que eu tô ajudando ele com o canal dele Foi por isso que eu tô ajudando com os equipamentos dele Porque atualmente meu irmão não trabalha Tipo assim, não é que nem eu que já recebo dinheiro do YouTube e tudo mais Meu irmão não tem uma fonte de renda, entendeu? Então ele não tem tanta grana pra conseguir investir em equipamento Por isso que eu tô dando essa força pra ele Eu e o meu pai também, óbvio, né? E aí eu inventei toda aquela história de apostar um jogo com meu irmão Mas já sabendo que eu ia perder, né? Tipo, eu ia dar um jeito dele ganhar um jogo Porque eu já tinha encomendado esse presente pra ele Olha só, gente Chegou aqui em casa hoje de manhã Olha o tamanho do pacote, mano É gigantesco, gigantesco É quase o tamanho da minha cama Isso daqui, gente Pra quem não sabe o que é um teclado mídia É como se fosse um teclado Só que ele serve pra produzir música O meu irmão, ele já tem um teclado mídia Um vermelhinho que é menor Que ele usa e tudo mais Só que ele precisava de um teclado mídia Que tem um mixer, né? Que é um negócio pra você conseguir mixar pelo teclado E não pelo monitor do computador Entende? Pelo programa Isso facilita muito na hora de produzir música Então, por isso que eu decidi comprar pra ele Porque eu sei o quanto isso vai ajudar ele E eu confio muito na carreira dele como produtor musical Chegou aqui em casa E tá na hora de a gente dar um presente pra ele Tomara que ele... Mano, eu acho que ele vai surtar de felicidade Porque ele tá sonhando com esse negócio há muito tempo, tá ligado? E meu irmão, tipo assim Ele manda... Às vezes ele... Tipo, a gente tá conversando de boa, assim, no quarto dele E aí ele fala Mano, eu tô querendo comprar um teclado, não sei o quê Acho que eu vou comprar mês que vem e tal Aí eu pensei em já comprar esse mês Porque aí mês que vem ele não vai gastar Imagina ele comprar junto comigo E aí chegam os dois teclados aqui Então eu decidi comprar com muita antecedência Pra não correr o risco dele comprar também E vamos lá Eu... Ele tá ali no quarto dele Ele tá... Ele tá com música alta, inclusive Por isso que ele nem tá me ouvindo Então eu vou chamar ele aqui E o dia já amanheceu assim, né? Eu mal acordei Já chegou a encomenda aqui em casa Já tá tudo na boa E vamos já começar o dia com essa surpresa pra ele Deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Porque é vídeo todos os dias Oito horas da noite Demorou? Demorou Bom dia O que você tá fazendo? Posso saber? Tô preparando pra gravar meu vídeo De isolados versão funk Isolados versão funk? Aqui, você não reconhece o meu dia? Será que essa parte eu vou fazer no vídeo? Entendi Eu vou ter que cantar então? Sim Ah, entendi, cara Eu ganho tanto, inclusive Entendi Gabriel Você tá muito ocupado agora? Ou você pode me dar uma atenção, mano? É que chegou uma encomenda E tá lá no meu quarto Eu queria que você disse Eu não sei Caraca, já chegou, maluco Eu não sei Vai lá ver Se for, chegou rápido, nem bonecada Caraca, maluco Chegou muito antes, velho É porque eu pedi antes Nossa, ela jogou o bagulho pensando em perder Já vou montar aqui nisso, mano Ai, irmão Já vou montar aqui nisso, tu Deixa eu ver Esse é o antigo, rapaziada Que eu falei pra vocês que ele tinha Esse foi o primeiro teclado que eu comecei a produzir, mano Eu devia guardar de acordo a só, mas eu vou vender Vai Mano, deixa eu ver aqui como a gente faz a vida Vê como que é, vê como que é Deixa eu ver, parça Valeu Parabéns, saiu certinho, é isso aí Não tô acostumado com encomendas Boa Ó Ó Cê é louco Que inferno Esse, esse é Esse o Alok usa, hein Não usa mesmo Tá louco Deixa eu ver O Alok tem um teclado que faz a melodia sozinho, parça Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Abre ali Olha, mano Esse aqui é o mixer? É Entendi Que o outro ali não tem, ó Não, ele tem umas paradas assim, só que não É, ele não tem tipo, lá o pad Ele tem canal de retorno, entendeu? Ele tem canal de retorno, mas aqui também tem, ó Ele tem esse padzinho aqui Tem o, o, esse bagulho, ó Tem esse, esse negócio aqui pra começar a gravar clicando aqui Tá, ó Então instala ali no seu estúdio Quando estiver pronto eu volto, tá bom? Pra ver como ficou Deixa eu ver Tô lendo aqui Ah, esqueci de chamar, né Deixa eu ver Nossa, agora ele tá um produtor musical de verdade Ah, mas eu não tava Não que não fosse antes Mas antes era do tecladinho vermelho Agora é do tecladinho preto Do tecladão preto Agora sim, quero só ver as músicas que você vai fazer, hein Tá ligado, né Só quero ver, irmão Os hits que vão sair desse estúdio aqui Demorou? Mano, eu tô lendo o manual Porque tá difícil, gente E eu tô enrolando pra tomar banho, mano Preciso tomar banho Eu não aguento mais ficar assim no meu cabelo Menos de 24 horas eu já fico oleoso, velho Preciso lavar o cabelo todo santo dia, cara Eu não aguento mais, cara Tchau, irmão Tomar banho Pelo bem do cheiro dessa casa Finalmente Banho tomado Já não tava aguentando mais Nossa, velho Eu fico um porre quando eu tô, tipo, desarrumada Ou cabelo sujo Ou me sentindo suja Eu não me aguento, mano E agora eu vou colocar meu crush E descer Porque, mano Parece que minha mãe lê a minha mente Eu nunca vi, juro Hoje eu acordei com vontade de comer pão de queijo E aí ela acabou de mandar foto no grupo De um pão de queijo que ela fez Gordinho tá aqui trabalhando Sim Tá bom, trabalha aí, gordinho? Tá bom Tá agitado Tá agitado? Bem agitado Mas a galera de quarentena não parou de trabalhar, não? Tá punk, meu Pegou bem a época que eu mais trabalho Contabilidade Eu trabalho muito em março e abril E dezembro Entendi Youtuber trabalha... Não trabalha, né? É, não trabalha Ó, pai Trouxe os potinhos Tavam sujos lá do meu quarto, tá? Vai lavar Não, no meu quarto não tava Posso te garantir Não, tava no meu quarto Aí eu trouxe Então agora você vai lavar Meu Deus, eu falei isso pra você falar Nossa, que filho exemplar Que trouxe pra baixo Nossa, trazer o pote é muito exemplar Vai lavar Cadê a mãe? Ela vai tomar um susto, tá? Ela tá com coisa? E foi? Para de me filmar nessas condições Que eu já estou ficando depreciada Tá, olha só Eu deixo você Eu, eu, eu lá Eu juro que eu vou te ajudar, mãe Você vai me ajudar quando? No final do negócio? Mas, ó Mas, deixa eu falar Por que que você, antes de passar a roupa Você não falou Bianca, eu vou passar a roupa Você me ajuda? Eu ajudaria com o maior prazer do mundo Bianca, duas não conseguem passar a roupa Até porque só tem um ferro Então, vai lavar a louça pra mim? Roupa você não sabe passar Lavar a louça? É que eu tô ocupada no momento É Pois bem, não é mesmo? Brincadeira, você precisa mesmo? Filha, uma hora vai ter que lavar aquela louça Eu que passar a roupa Ai, mãe, estão me ligando nesse exato momento Eu preciso, eu preciso resolver esse B.O. aqui Eu não sei por que estão me ligando Estão me ligando aqui, viu? Eu sei Pior que estão mesmo Olha a gatona Você me liga no meio de uma gravação? Você me liga no meio de uma gravação? Aham Ô, Fael Você influenciou meu irmão a raspar o cabelo Você sabe, né? Não, não é que eu influenciei Ele é meu fã Ele é seu fã Fez só porque você fez Ele é meu fã E tem nenhuma novidade Olha o pão de queijo que meu homem fez, mano Ô, mãe Você sabia? Que hoje eu acordei com o Monsagem Com o meu pão de queijo, né? Juro Eu acordei pensando em pão de queijo Você prevê, né? Essas coisas Coisas de irmã Hum, tá gostosinho Vou lavar a louça Tá na minha casa? Ai, que triste, mano O que que é isso aqui, mano? É carne? É pra janta? É essa carne aqui? Não, só tô descongelando pra fazer pra amanhã A janta hoje é pão de queijo Aí, ó Tava assistindo a live da Juju E lavei tudinho aqui Pra fazer a boa pra dona Cátia que tava pedindo Agora eu fiz minha parte, entendeu? Né, dona Cátia? Pois não, minha filha Fiz minha parte já? Deixa eu ver Posso analisar? Pode analisar Pra ver se eu fiz direitinho Minha nossa senhora É que eu fiz uma pilha ali Que a qualquer momento pode desabar Hum, tá bom? Mas muito obrigada Foi de muita utilidade a sua ajuda De nada, gordinha Precisamos, tamo aí, viu? E o pão de queijo tava muito bom, viu? De nada E eu quero saber Quanto você vai me ensinar a cozinhar agora Que tá me devendo Não tô tendo tempo nem eu De pensar no que eu tenho que cozinhar Em breve Em breve a gente combina Pra você me ensinar a fazer estrogonofe É, então, essa carne Ah, mãe Não esquece de comprar água de coco também Essa carne aqui é pra estrogonofe Ah, é carne de estrogonofe? Ó, faz um favor Deixa isso aqui pra cima E põe lá no churadinho Não, mãe Não tá pesado isso, né? Isso tá pesado Peraí, deixa eu botar isso aqui no meu bolso Ah, você não vai conseguir Tá pesado assim Consigo sim Então pendura a câmera Porque assim você não vai conseguir levar Calma aí Você tem que segurar aí embaixo Pra não arrebentar a sacola Você comprar água de coco? Ai, me filma Água de coco você compra? Compra Não, assim você vai arrebentar a sacola Minha filha, eu sou forte Mané também, mas da sua forteza Ai, minha perna segue doendo Enfim, rapaziada Foi muito louco o daily de hoje Eu dei o presente pro meu irmão aí Que ele já imaginava o que era, né? Porque era a coisa que ele tava mais querendo ganhar E eu acho que vai agregar muito nos equipamentos dele Ele vai conseguir gravar muita música da hora Ele já tá, inclusive, fazendo funk de isolados Fiquem ligados no canal dele Que o link vai tá aí na descrição E também vai tá aparecendo no card pra vocês Demorou? E é isso, gente Não esquece de me seguir no Instagram Tô fazendo live todos os dias Uma e meia da tarde pra vocês Cara, sim Pra vocês me acompanharem mais um pouquinho Mais que vocês já que me acompanham Tá saindo vídeo aqui no canal de dele Lá no canal principal No canal de games É muito canal pra vocês acompanharem, mano Mas eu quero ver quem é Tatinho de verdade E quem me acompanha em todo lugar Demorou? É isso Um beijo pra vocês Até amanhã, 8 horas da noite Falou Tchau